Pelo sangue do Cordeiro nós vamos se triunfar O Senhor ao vencedor vai coroar Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Violão Mais Fácil Me chamo Ronildo de Souza, eu quero apresentar para vocês hoje o hino 471 da harpa cristã Avançai fiéis, não é um hino muito conhecido, acho que pouca gente conhece aí mas nós vamos aprender hoje como tocar com cinco acordes no tom de ré maior vamos usar a cifra simplificada para ficar bem mais fácil para todo mundo esse hino está nessa apostila aqui, quem não tem, aqui tem a apostila com a cifra numérica eu tenho a outra apostila também que tem a cifra simplificada também quem quiser, esse aqui é com números, a outra é com letra eu vou deixar o link na descrição do vídeo o link de compra e o link também do WhatsApp entra em contato comigo e eu envio para você esse louvor nós vamos fazer ele no tom de ré maior o ritmo vai ser baião, vai ser bem simples, bem fácil para todo mundo aí eu vou deixar a batida como fazer no final do vídeo você assiste lá, treina bastante e eu tenho certeza que você vai conseguir também quero pedir uma coisa também se inscreve no canal quem não é inscrito compartilha, comenta e comenta também se você já tem a apostila para saber o que você achou se está sendo útil para você ou não Deus abençoe Avançai, vieis soldados contra as hostes infernais ouve-se de guerra abrados homens de gideão sejais desestimula a ilusão o terror da própria morte não nos turma ao coração torna Deus um fraco forte pelo sangue do cordeiro nós vamos sim triunfar o Senhor ao vencedor vai coroar rei de vencer com Jesus o verdadeiro rei de vencer pelo seu poder avançar, fiéis soldados a seguir o pavilhão em lua na frente arvorados por Jesus nosso capitão escutemos o clamor dos que foram abatidos vamos logo sem temor em socorro dos feridos pelo sangue do cordeiro nós vamos sim triunfar o Senhor ao vencedor vai coroar vai coroar rei de vencer com Jesus o verdadeiro rei de vencer pelo seu poder avançar, fiéis soldados sempre fortes a lutar em os povos escravizados e de avante a libertar manda Cristo avançar avanguarda dos remidos galardão de alcançar os que foram destemidos pelo sangue do cordeiro nós vamos sim triunfar o Senhor ao vencedor vai coroar vai coroar rei de vencer com Jesus o verdadeiro rei de vencer rei de vencer pelo seu poder para tocar o hino 471 vamos usar essa batida aqui é chamado de ritmo baião então nós vamos o baião nós vamos fazer assim pegar indicador para cima e polegar para baixo depois dedos para baixo e polegar para baixo então vai ficar assim indicador polegar dedos polegar e 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 os acordes vai ser o acorde de ré maior o acorde de lá maior o acorde de sol maior o acorde de mi menor e o acorde de mi maior e o acorde de mi maior são esses os acordes ré sol lá mi menor e mi maior e e e e